Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei alguns assuntos bem interessantes e novidades aí do Fortnite Uber Royale E bom, pra começar, eu quero falar das skins de Natal Agora que estamos no mês de Dezembro, eu já posso dizer oficialmente que estamos na época do Natal Ou seja, muitas skins natalinas vão aparecer na loja Porque tipo assim, ontem de noite voltou no jogo a skin da Operações Natalinas e a skin do guarda natalino, como dá pra ver na tela E se você não sabe, essas duas skins são sazonais, só aparecem no jogo durante a época do Natal Ou seja, muitas outras skins natalinas podem voltar durante esse mês de Dezembro no Fortnite Quem sabe vai voltar a skin do Elfo, uma skin que não volta desde 2017, mesmo assim é claro, nada confirmado Então se você gosta de skins natalinas, fique ligado na loja durante esse mês inteiro de Dezembro, beleza? E aproveitando aqui que eu tô falando sobre o Natal e tudo mais Eu quero comentar agora sobre o evento de Natal desse ano Que possivelmente vai ser lançado muito, muito em breve Se você não jogava Fortnite no ano passado No dia 18 de Dezembro foi lançado o evento chamado 14 Dias de Fortnite Que no caso, foi evento de Natal do ano passado O evento durou 14 dias, duas semanas, obviamente E durante esses dias, vários desafios foram lançados com recompensas gratuitas O mapa também tava coberto de neve E muitas skins natalinas apareceram na loja naquela época, né, durante o evento também E possivelmente nesse ano, a mesma coisa vai acontecer Porque pensem comigo, os eventos que aconteceram no jogo no ano passado Foram basicamente os mesmos que aconteceram nesse ano de 2019 também Em julho do ano passado, teve o primeiro ano de aniversário do Battle Royale E eles fizeram um evento no jogo, né, em comemoração a isso Com vários desafios, com recompensas gratuitas Nesse ano, a mesma coisa acontecia no segundo ano de aniversário do Fortnite E os desafios foram basicamente os mesmos O evento foi praticamente idêntico ao do ano passado, tá ligado? Agora, o evento de Halloween mudou um pouquinho, né, no ano passado Durou duas semanas, teve mais coisa no jogo, né, os monstros do cubo e tudo mais Nesse ano, durou uma semana apenas Teve somente aquele modo por tempo limitado Mas novamente teve desafios com recompensas gratuitas Ou seja, seguindo esse padrão É possível que o evento de Natal vai ter mais ou menos a mesma duração do evento do ano passado Com recompensas grátis também, tá ligado? E não é só isso Lá na matéria da Epic Games no site deles Eles já comentaram que nesse ano vai ter um evento ao vivo E também desafios com recompensas gratuitas, tá? Por isso que se você tá ansioso pro evento de Natal começar Possivelmente vai ser lançado perto do dia 18 de dezembro Assim como foi no ano passado E um detalhe O dia 18 desse mês é exatamente numa quarta-feira E geralmente tem alguma atualização nesse dia, tá ligado? Então eu acho que o evento de Natal na 14 de Fortnite Vai ser lançado muito perto desse dia Só que, claro, nada confirmado por enquanto Ele pode ser lançado antes ou depois Se tiver outra informação sobre isso, obviamente Eu vou atualizar vocês aqui no canal Mas o que a gente sabe é que o evento tá prestes a ser lançado aí no game E olhem só, outra parada interessante É sobre o The Game Awards Se você não sabe, né? Todo ano, no mês de dezembro Acontece, né? A cerimônia de premiação dos jogos Chamada The Game Awards E tipo assim, essa premiação Pode indicar algum futuro evento do jogo Se você não sabe, no ano passado Durante essa cerimônia A Epic Games anunciou o evento do Fortnite Chamado O Bairro, né? Que, claro, foi uma novidade muito da hora do mapa Onde a comunidade interagia, né? Pra construção de um local Aí no mapa do Fortnite Battle Royale E nesse ano, o evento do Game Awards Vai acontecer no dia 12 de dezembro Na próxima quinta-feira Então, mano, se na próxima quinta-feira É muito possível que novamente a Epic Games Faça um anúncio bem importante Durante essa cerimônia E eu, pelo menos, só consigo pensar em duas coisas Que tem grandes chances deles anunciarem Uma delas é o próprio evento de Natal Como eu disse antes Se de fato o evento for lançado perto do dia 18 Faz muito sentido que uma semana antes Durante o The Game Awards Eles coloquem, né? Uma imagem, algum teaser Aí do evento de Natal Pra dar aquele hype na comunidade E uma outra parada que eles podem anunciar É alguma imagem, dica, né? Teaser do evento ao vivo dessa temporada Se você não sabe, né? Confirmado lá no próprio site da Epic Games Que vai ter um evento ao vivo no jogo ainda Nesse ano de 2019 E eu acho que esse evento Não vai ser aquele evento Só de final de ano Com fogo de artifício, né? E tudo mais Eu acho que vai ser um evento Muito importante Relacionado mesmo com a história do jogo Então, né? Acho que faz muito sentido sim Que durante o The Game Awards Eles coloquem, né? Uma imagem aí do evento Pra dar aquele hype gigantesco Nos jogadores de Fortnite Só que, é claro Eles podem estar anunciando Uma parada que ninguém Tá imaginando ainda Então, é claro Só quinta-feira que vem mesmo Pra gente descobrir o que a Epic Games Tá planejando pra gente Aí na revelação na comunidade E, é claro Depois do cerimônia do Game Awards Eu vou falar no canal, né? Que eles anunciaram aí pra gente, ok? E, bom Agora, trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um bug Que tá acontecendo muito hoje Com vários jogadores Relacionado com o paramento Olhem só o que eles colocaram Agora há pouco Lá no Twitter do Fortnite E estamos investigando Os erros de paramento de partida E traremos uma atualização Assim que eles forem corrigidas Tipo assim Tem muita gente comentando Que tá procurando partida Por, sei lá 10 minutos 15 minutos Tá demorando demais O paramento da partida Tá ligado? E não é com poucos jogadores De fato, tem muita gente reclamando Até o momento Tá, que eu tô gravando esse áudio Eles não corrigiram esse erro Mas é melhor, né? Você ficar paciente Esperar um pouco Acho que o erro vai ser corrigido Já nas próximas horas Eu espero pelo menos, né? E outro erro bem chato Que aconteceu com muitas pessoas Nessas últimas horas É um erro, né? Um pouco mais sério Que envolve perda de dinheiro Exatamente Tipo assim E esse erro Aconteceu, né? Pra quem joga somente no PS4 Em poucas horas Na compra de V-Bucks na loja Ou até mesmo de pacote na loja, né? Por dinheiro real Olhem só o que eles comentaram ontem Sobre isso Lá no Twitter do Fortnite E estamos investigando um problema Que não deixa jogadores Resgatar suas compras Traremos mais notícias Assim que isso for resolvido E logo depois Eles comentaram Que o problema foi resolvido Jogadores do PS4 Que tenham feito compras Por favor Reiniciaram o jogo E seus itens E estarão lá Só que tipo assim Esse problema Não foi 100% solucionado Muita gente, né? De fato, né? Teve aí seus itens De volta na conta O que comprou, né? Apareceu Só que muita gente Deu um problema Que apareceu mais itens Do que de fato comprou Eu percebi que uma galera Comentou, né? Que comprou na loja Sei lá Por exemplo Mil V-Bucks E apareceu agora Na conta 2.800 Veio mais V-Bucks Aí você pensa Nossa, isso foi um negócio bom Só que na verdade A pessoa perdeu mais saldo Na conta do PS4, né? Por um erro da própria Epic Games E muita gente também Comprou algum pacote na loja E até o momento No receber os itens Do pacote Perdeu apenas O dinheiro É que estava no saldo Aí do PS4 Por isso Esse erro é uma parada Bem séria, né? Já que envolve dinheiro E tudo mais E eu percebi que muita gente Ainda não teve o problema Resolvido Então espero que em breve Epic Games, né? Se pronuncie a respeito do assunto É claro, né? Caso eles falarem alguma coisa Eu vou comentar aqui no canal Para vocês também Afinal É um erro bem, bem sério mesmo Que aconteceu com muita gente Que joga no PS4 Aí nessas últimas horas Mas enfim Eu quero comentar agora Sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário chamado ProMasterBoy Ele colocou na imagem Todos os pacotes Já lançados na loja do jogo Sendo pacotes iniciantes Pacotes normais E até mesmo pacotes promocionais E eu não fazia ideia, né? Quantos pacotes já foram lançados Como dá pra ver Muitos já foram lançados Desde 2017 Sendo eles Oito pacotes iniciantes Que é aquele pacote, né? Que tem alguma skin Uma mochila E mais V-Bucks O meu pacote iniciante preferido Eu fico entre o pacote da Laguna E aquele outro pacote Da mulherzinha do lado dela Que agora eu esqueci o nome, né? Mas enfim Estarei mostrando na tela O meu pacote promocional preferido Dentre esses três que ele colocou na tela Do Iconic, do Galaxy E da Glow Eu acho que é do Galaxy Não sei Esses aqui são Hum, isso aqui é difícil decidir São três skins que eu acho muito lindas Ah, esse aqui acho que eu não vou voltar Tá? Mas o Galaxy talvez Talvez ganhe por conta da picareta E tal Os adultos que eu acho muito legal Mas enfim, né? Três skins que eu acho muito lindas mesmo E os pacotes normais Tem 12 já vendidos na loja Sendo aquele pacote, né? Do Raptor de gelo O pacote das lendas congeladas Do Anjo Sombrio Das lendas de lava Do inferno Daquela skin, né? Co de holograma Que eu acho muito bonita Do robô banana Das skins das sombras Das skins sombrias Do Batman Aquele pacote de Halloween Lançado mês passado E o pacote Fogo Sombrio É o último lançado Que é muito insano também Então comente aí também A sua opinião A respeito dos melhores pacotes Já lançados em cada categoria no jogo Qual o seu pacote iniciante preferido O seu pacote promocional preferido E também o pacote normal, né? Que você mais gosta Já lançado no jogo Como eu não prevê na imagem Todo esse tempo de Fortnite Muitos pacotes foram lançados Bem, bem bacanas Por isso eu quero saber As opiniões de vocês também, ok? E tipo assim, mano Se você é aquele cara Que adora ficar jogando Modo criativo Modo parquinho Pra testar, né? Construção Testar edição Tenho certeza Que quando você entra numa partida Você já ficou numa situação Em que você tá no tédio Dentro de uma box Por exemplo E você fica editando A parede rapidão Só pra ficar, né? Gastando tempo E testando também Sua habilidade de lidar Na edição, tá ligado? Pois bem Esse vídeo postado no Reddit Pelo usuário Young Hermi FN Ele mostra que você tem que tomar Bastante cuidado Quando você faz isso Numa partida Porque quem sabe Você pode tomar uma bala De sniper na cabeça Isso mesmo Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver O oponente deu aquela Famosa moscada Ele ficou um tempinho Ali brisando Editando a parede Bem rapidão E ele não percebeu Que lá na frente No meio da plantação Tinha um cara Mirando na cabeça E ele morreu no ato, né? Então se você for fazer isso Tome cuidado Pode ser alguém mirando em você E se você estiver Na fazenda frenética, né? Como exemplo do vídeo Pode ser um cara Dentro de uma plantação Mirando em você Então tome cuidado Em dobro, tá ligado? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do evento ao vivo Dessa temporada E do evento de Natal Tipo assim Um evento ao vivo Já foi confirmado Que vai acontecer Até o final desse ano E como eu disse no vídeo Quem sabe Na próxima quinta-feira Durante a cerimônia Do Game Awards A Epic Games Anuncie alguma coisa É claro Se isso de fato acontecer Eu vou falar sobre isso Aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E também compartilha Esse vídeo com um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E aquele amigo seu Que está ansioso Para o evento de Natal Para ele ficar saindo Que possivelmente O evento vai começar Aí já nas próximas Semanas do jogo, tá? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! Tchau 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 Tchau